Olá, olá, boa tarde. Espero que estejam todos e todas bem. A gente está começando aqui um encontro, na verdade é um encontro que é uma aula, uma aula institucional oficial do curso de letras na disciplina optativa, que eu dou no curso de letras do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Estão aqui comigo a Alícia e a Carol, hoje são coordenadoras também do aula aberta junto comigo. Bem-vinda, professora! Oi, boa tarde, que bom estar aqui. Boa tarde, vocês veem que o clima lá é outro, né, gente? Ai, então, eu preciso contar um pouco, brevemente, assim, da minha história, porque eu preciso confessar para vocês, aqui todo mundo de letras, né, que quando eu entrei na faculdade, eu era muito nova, gente, muito nova, assim, eu tinha uns 17 anos e eu não sabia nada de nada. Então, eu fui fazer letras porque eu ouvi dizer que tinha literatura, que tinha espanhol, que era um curso que tinha letras português e espanhol, na minha cidade, eu morava na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, que é bem na fronteira, e era uma universidade nova e eu só tinha aquela opção de fazer, porque a universidade tinha dez licenciaturas, só que eram cinco engenharias e dez cursos, na verdade, cinco engenharias e cinco licenciaturas. Engenharias eu não tinha condição de fazer nenhuma, porque eu sou claramente de humanas, não sei nem calcular contas básicas, então eu pensei, bom, vou fazer alguma licenciatura, claro que eu não ia fazer licenciatura em química, em física, pensei, bom, me toca letras, né, e aí eu já conheci um pouquinho do curso, porque o meu irmão mais velho é formado em letras, pensei, ah, beleza, tem literatura, vou fazer, por que não, né, eu gosto de ler, só que na época eu não tinha noção do que que tava por vir no curso, não tinha mesmo, assim, de cargo horário de leitura, da parte mais teórica do curso que é, o curso de letras é um dos mais pesados em termos de disciplinas, né, tanto quanto o filosofia, história, coisa assim, mas a gente, as pessoas às vezes não falam sobre isso, o quão puxado é, né, em termos de carga de leitura, então eu entrei sem saber muito bem, eu só sabia que tinha literatura, que tinha espanhol, que eu gostava, e era isso, eu não sabia que o foco maior do curso naquela época era ser professora, então eu entrei no curso sem saber que eu ia ser professora, mais ou menos isso, assim, entrei meio na inocência, e quando chegou na metade do curso, eu fiquei apavorada, porque aí entravam as práticas, e aí tinha que fazer estágio do português, estágio do espanhol, não sei o que, linguística picada, e eu fiquei completamente louca, pensei, e agora, José, né, e, bom, aí eu me dei conta que eu tinha que, enfim, que tinha que me dedicar a essa parte, deu um medinho horroroso, porque eu não tava pensando em dar aula na escola, enfim, e eu pensei, bom, se for muito ruim os meus estágios, se eu não me der muito bem, eu vou seguir carreira acadêmica, porque não tinha, naquela época, não se pensava em outra coisa, pelo menos lá no meu curso, que foi na Universidade Federal do Pampa, naquela época, que foi entre 2009 e 2013, a gente simplesmente não falava sobre outras possibilidades de trabalho no curso de letras, e pelo que eu fiquei sabendo, até hoje não se fala muito, né, tem uma amiga que tá cursando agora letras na UFPEL, que foi onde eu fiz meu mestrado também, é, que não se fala muito sobre o que fazer, mesmo num outro curso que não é licenciatura, que é tradução, ninguém fala sobre outras possibilidades de trabalho, e aí, muito menos naquela época, então, pra mim era muito certo que eu ia ter que dar aula, e aí eu falo assim, com essa expressão, eu ia ter que dar aula, porque eu não gosto de turmas muito grandes, não me dou bem com aula mais formal, assim, né, eu sou meio, meio, meio esquisita, então eu pensei, bom, vou ter que dar aula, então eu vou ter que dar aula na Universidade, porque pelo menos, eu pensava na época, isso é menos pior do que ir pra uma sala de aula com 40 crianças, que de jeito nenhum eu conseguiria dar aula nesse contexto, porque eu não tenho menor tato, gente. Aí eu pensei, beleza, vou seguir carreira acadêmica, vamos lá, bora lá, aí fez toda a segunda metade da faculdade, tipo, tirando o atraso, né, e também fui direto pro mestrado, então eu me formei em licenciatura em letras, português, espanhol e respectivas literaturas, depois eu ingressei direto no mestrado, fui ser aluna em regime, como chama, especial, não sei, quando entra, antes de entrar mesmo no curso, aí eu fiz ali um semestre, depois eu entrei como bolsista e fiz um mestrado em letras na Universidade Federal de Pelotas, com concentração em literatura comparada. E, bom, aí eu já tava, assim, focando, vou terminar, vou fazer doutorado, vou isso, vou fazer aquilo. Ao meio do caminho, eu fui me dando conta que não era tão, assim, com o que eu gostaria de fazer, que eu tinha outras vontades de trabalhar de uma maneira mais flexível, talvez, né. Trabalhei na universidade, fui professora substituta de um curso de letras à distância, que foi um experimento que a Unipampa fez, inclusive segue acontecendo, é bem interessante, mas fui substituta, então fiquei por um tempo e saí. E aí, depois que eu saí, eu saí muito cansada, né, muito cansada da rotina, assim, do ensino superior, porque era uma questão de não só dar aula, tinha outras coisas que a gente tem que fazer, né, pesquisa, extensão e tudo mais. E eu acabei procurando outras formas de trabalhar. E aí, a vida me levou, na verdade, pra aulas particulares de espanhol online, coisa que eu achava que não era possível, assim, eu pensava que não ia dar. E, no final, foi um mercado que se abriu muito, essas aulas online e juntou com pandemia, com tudo, e acabou que eu fui concentrando nisso, junto com outras coisas que eu já ia fazendo. Comecei a falar de livros na internet, enfim. Então, foi uma mistura de tudo. Eu comecei muito acadêmica, totalmente voltada pra academia, e aos poucos eu fui me desprendendo disso e pensando em falar de livros, falar de literatura de uma maneira mais acessível, porque eu via que as pessoas falavam disso de uma maneira muito distante e não gostava. E aí, eu fui cair na internet, caí no YouTube, e aí entra outra história também, que é essa adaptação na internet, assim, de como conversar, como falar sobre as coisas que eu gostava e tal. Mas é mais ou menos por aí. Comecei totalmente focada em ser professora e depois descobri que talvez eu não quisesse ser professora e que eu pudesse fazer outras coisas, ou pelo menos dar aula de outra maneira. E aí, fui desenvolvendo outros projetos, né? Traumas da carreira acadêmica, né? Saí do mestrado completamente... Desculpa, as gurias que estão fazendo mestrado aí. Assim, eu saí do mestrado completamente esgotada. Não podia ver mais textos acadêmicos, né? Então, eu pensava, meu Deus, eu preciso de uma folga. E aí, eu fiquei um mês sem ler nada de útil, nada de sério, e caí no YouTube. E aí, eu vi que no YouTube as pessoas estavam falando de livros também. Porque, pra mim, o YouTube era só vídeo besta, digamos, né? Vídeo de entretenimento em geral. E aí, eu vi que tinha gente falando de livros, e eu disse, olha, essas pessoas falam de livros, que coisa interessante. E gente muito nova, leitores de todos os tipos, pessoas de várias formações falando de livro. E eu pensei, ó, legal, massa, dá pra eu falar também, de repente. Só que na época, 2016, eu tava completamente crua nessa questão da internet, e eu não me animava a falar. Quem me vê falando hoje, a gente fala muito, né? A gente conversa demais. Mas eu não falava, gente. Eu não conseguia falar direito, assim. E aí, eu tinha muita vergonha de vídeo. Então, eu fiquei ali um ano querendo falar de livros na internet e não me animando. Querendo, não me animando. Aí, eu ia falando no Instagram, que não precisava aparecer tanto. Aí, eu escrevi os meus textinhos lá. Comecei fazendo comentário na leitura. Aí, eu vi que tinha um universo também, né? Que tem vários nomes. As pessoas chamam bookstagram, bookstam, sei lá. Mas é perfil literário no Instagram, né? E aí, eu comecei a ver que as pessoas comentavam, quis comentar. Fui comentando as minhas leituras. E aí, os meus amigos que estavam ali acompanhando, disseram, tá, mas vai pro YouTube também, faz vídeo. E eu, não, não quero. Queria, mas não me animava. Aí, em 2017, eu pensei, tá, chega, né? Chega, tô aí com o tempo livre, tava estudando pra concurso, vou fazer. E aí, eu comecei a fazer vídeos e fui indo, né? De uma maneira muito amadora, muito torpe, muito estranha, mas fui fazendo. E aí, aos pouquinhos, a gente vai chegando, né? Mais pessoas, mais leitores. Mas eu não recomendo que ninguém assista meus vídeos de 2018 pra trás, tá, gente? Caso vocês caem no meu canal, por favor. Eu falo isso, você sabe que a galera vai direto lá. Né? Não, não era tão, era legal, gente. Mas é porque vai profissionalizando, né, Jéssica? Você vai, sei lá, aprendendo a fazer os próprios... O vídeo vai mudando, né? O jeito. E olha só, como é que... Imagino que isso mudou também. Lá, como é que os livros chegavam pra você? Ou você comprava o livro e comentava? E eu sei que hoje, como eu disse, você recebe caixas, né? Então, conta pra gente um pouco, assim, como que foi essa trajetória? Como você escolhia antes? À medida que a coisa foi se profissionalizando, como é que faz essa parceria? Que a editora manda a caixa pra você? O que é comprado? O que não é? Qual é o seu compromisso com aquela editora? Se o seu comentário é pago? Sabe? Esse tipo de relação. Como é que é? Assim, o que acontece? Tá. No começo, eu comprava os livros pra minha conta, né? Como quase todo mundo faz. Muito baseada no que eu tinha visto na faculdade. Que eu tinha visto no mestrado. Então, certos clássicos que eu tinha que ler. Porque era meio que obrigatório que a gente conhecesse e tal. E eu fui mais ou menos por aí. Até terminar o mestrado, eu quase não lia, né, gente? Por prazer, assim. Era só leitura obrigatória. Mas depois eu fui fazendo essa busca de conhecer clássicos e tudo mais. E contemporâneos também. Porque eu tive, por incrível que pareça, eu tive bastante contemporâneos tanto na faculdade quanto no mestrado. Então, eu fui pesquisando. Fui indo atrás de outros autores. Eu fazia pesquisas. Eu lembro de colocar assim, ah, entendi que agora tem que ler mulheres. Porque até 2016, 2017, isso não estava na moda ainda, né? Foi o movimento Leia Mulheres Brasil. Quer dizer, Leia Mulheres que começou com aquele tweet lá, uma rede. Que foi gerando esse movimento no mundo. Mas aqui no Brasil se espalhou como em nenhum lugar ou outro, assim. E foi muito legal. Porque o Leia Mulheres fez com que todo mundo começasse a se interessar mais por Leia Mulheres. E aí, eu fui vendo isso e eu procurava listas. Até foi assim que eu achei o teu livro, O Beijo e Boa Sorte. Porque eu lembro que eu caí num blog que dizia, ah, escritoras brasileiras contemporâneas, não sei o que, não sei o que. E aí, tinha lá meia dúzia de mulheres e o teu livro era um deles. E aí, eu pensava, não, tem que ler, tem que conhecer. Eu saía meio que fazendo pesquisa mesmo. E aí, eu fui fazendo assim. E, bom, depois de um tempo do canal, eu comecei a tentar as parcerias. Que começou também a se expandir essas parcerias com editoras. Só que tem uma questão muito importante para essas parcerias, que é o alcance dos produtores de conteúdo. Então, não é sempre que a gente se inscreve que a gente consegue. Ainda mais quando é criador de conteúdo pequeno, assim. E ainda mais quando não está em São Paulo ou no Rio. Então, tem toda essa questão envolvida também da região, do acesso. Porque as pessoas, esse movimento maior começa sempre em São Paulo e Rio. Depois vai se espalhando. E aí, eu comecei a tentar parcerias. Ah, não consegui. Por muito tempo, tentava várias parcerias, não conseguia. E até que em 2021, eu consegui a minha primeira parceria oficial com a editora grande, que foi a Companhia das Letras. E antes disso, eu tinha tido alguns acordos com editoras menores, né? Como a editora Moinhos, que é uma editora independente. E aí, entra essa parte massa. Porque as editoras, hoje em dia, estão acompanhando as criações de conteúdo. Então, eles ficam lá procurando quem é que está escrevendo, quem é que está falando. Em todas as redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, no TikTok agora. Em blog. Então, eles estão realmente usando isso para observar como é que está sendo essa criação de conteúdo. E as editoras começaram a abrir o olho para isso. Porque até então, ninguém falava muito sobre essa influência que a gente poderia ter. E aí, editoras pequenas são ainda mais atenciosas nesse sentido. Porque eles ficam realmente acompanhando a gente. Eles vão lá, eles vão estabelecer uma relação quase amizade com a gente. E a Moinhos foi uma dessas. Que foi uma das primeiras a me abrir portas, né? Até um pouquinho antes disso, bem no começo da pandemia. E aí, a gente começou a trocar ideia. Começaram a enviar livros de vez em quando. Não é uma parceria formal, né? Então, eles mandavam de vez em quando alguns livros que tinham a ver. E convidavam para alguns eventos. Lançamento de livro e tudo mais. E aí, em 2021, eu consegui a parceria com a Companhia das Letras. E aí, aí que muda tudo. Porque a Companhia é uma editora muito grande, né? Então, eles têm muita possibilidade de mandar livros. Eles fazem muitos eventos. Eles fazem eventos online. Naquela época também, depois continuou, né? E vão abrindo portas para a gente. Assim, é bem interessante. E daí, começou a chegar mais livros. Então, bom. Aí, eu preciso falar das diferentes formas de parceria, né? Na Companhia das Letras, eu vou falar dela. Porque é uma das que tem mais divulgação, assim. De como é o processo, né? Na Companhia, até o momento, existem dois formatos de parceria, né? Uma que é o time de leitores. E a outra, que eu não me lembro o nome. No time de leitores, a gente escolhe a parceria, né? Na verdade, quando vai preencher o formulário. Tem sempre um formulário. Mas aí, na hora de preencher, tu escolhe. O que que tu quer participar? No time, a gente preenche um perfil com gostos lá. Eles têm perguntas, várias perguntas. Um formulário bem longo para entender o teu gosto. E eles te enviam os lançamentos conforme o teu gosto. Ao longo do ano. Todo ano vai ter a parceria, né? A parceria começa em janeiro e vai até dezembro. E aí, eles vão te enviando conforme vai sendo lançado ali. Aquela cota de lançamentos do mês. E eles te enviam vários livros. Só que no time de leitores, não é obrigado a fazer nada, né? Então, a gente pode simplesmente receber o livro e mostrar. Não fazer nenhuma resenha. Não precisa ficar com o livro se não quiser. Pode sortear. Pode fazer o que quiser com os livros. Não tem esse compromisso. Claro que se fizer, é melhor, né? Mas, para quem quer tentar de novo no ano seguinte. Mas, em geral, é bem livre. E o outro formato deles é que a pessoa escolhe o livro que quer. E aí, é obrigada a fazer resenha. Ou fazer algum conteúdo com aquele livro. Então, tem esses dois formatos. E eu escolho sempre esse que é do time de leitores. Porque, para mim, funciona melhor. Não tem esse compromisso. Eu acabo resenhando muita coisa da companhia. Mas, porque realmente eu gosto muito da curadoria. E gosto dos livros. Mas, não tem aquela obrigação de que tem que entregar tal dia. E assim é como funciona com a companhia. Outras editoras vão ter outras formas de lidar com isso. Tem editoras que exigem o conteúdo. Elas enviam menos livros. E, quando elas enviam, a gente escolhe o livro. E aí, a gente vai ter que fazer conteúdo. Por exemplo, na editora Fósforo. Tem isso. Eu sou parceira da Fósforo também, esse ano. E aí, a gente escolhe o livro que quer receber. Pode ser até 12 ao longo do ano. E, quando chega o livro, tem que ler. E tem que postar alguma coisa. Ou postar, nem que seja que o livro chegou e tal. Mas, é bom fazer conteúdo. Esperem que a gente faça. Tem outras, como a Moinhos, que agora também abriu parceria. Que não exige tudo isso. Moinhos vai enviando conforme os gostos também. E a gente não é obrigado a fazer resenha. A menos que a gente solicite um livro específico. Aí, eles permitem que a gente solicite um título. Só que aí, tem que fazer a resenha. Então, são vários formatos. Teve algumas editoras que eu não quis fazer parceria esse ano. Não quis nem me inscrever. Porque exigiam conteúdo com tempo limitado. Então, tinha que ter em tantos dias. Em 30 dias. Em 60 dias. Ler aquele livro. E entregar o conteúdo. As outras editoras exigem também conteúdo. Mas, não tem uma data. Então, fica melhor para mim. Agora, com data, eu não consigo lidar. Porque, como as gurias estavam falando ali, a Ana. Eu tenho projetos que são outros, né? Tenho projetos de leitura que eu faço por minha conta. Meus clubes de leitura. Projetos abertos no YouTube também. E é muita leitura conjunta por mês. Então, eu não consigo dar conta de fazer coisas com prazo. Além daquilo que eu já tenho que entregar com prazo. E aí, eu vou tentando escolher sempre essas que são mais tranquilas para mim. Que eu consigo encaixar. Quantos livros, em média, você lê por mês? A pergunta auspiciosa. Eu leio, em geral, em meses bons. Seis livros, sete livros. Por aí. Seis ou sete livros. Dependendo do tamanho do livro, né? Tem meses que eu leio um calhamaço. Aí, eu leio três livros. Um calhamaço, mais dois, né? Depende se eu leio poesia. Aí, poesia, eu gosto porque rende. É, eu leio muito. Poesia, eu devoro. Assim, é tipo um livro por dia. Beleza, vai. E aí, quais são? Você falou meus clubes. Quais são? Assim, eu lembro do Leia Latinos. Não sei se você considera esse projeto da Isabel Allende um clube também. Como é que é? Não, porque é um projeto aberto, gratuito. Lá no YouTube. Então, é para todo mundo participar. Não é uma coisa que as pessoas precisam dar alguma coisa em troca, né? Para participar, né? O clube, eu considero o clube esses que são pagos, né? Que são leituras orientadas. Leituras em conjunto comigo. Em que eu faço encontros para a gente discutir. Faço coisas mais formais, né? Para falar dos livros. Então, esses são os clubes. Aí, tem o clube Leia Latinos, que eu criei bem na pandemia também. O Leia Latinos surgiu da necessidade de falar mais de latinos. Porque na época, a piada, né? Quando eu cheguei, era tudo mato. Mas era um pouco mato. E aí, eu falava já de latinos. E tinha umas iniciativas no canal. Só que não era nada formal. E aí, em 2020, eu decidi abrir um clube de leitura. Com financiamento coletivo. Aí, as pessoas pagam um valor X. Dependendo do que elas querem de recompensa. Lá pelo catarço. E elas vão ter as recompensas delas, né? E dependendo do que elas tiverem vontade. E aí, o clube nasceu e foi crescendo muito rápido. O Leia Latinos, em poucos meses, já tinha 30, 40 pessoas. Isso é bastante para o nível do nicho. E aí, o Leia Latinos foi fazendo essas leituras conjuntas. Uma leitura por mês. Então, a gente lê. Eu faço uma curadoria dos livros. A cada novo semestre. Faço uma votação para o pessoal escolher. Com base naquilo que eu já pré-selecionei. E aí, a gente vai tentando ler países bem diferentes da América Latina. Traduções sempre, né? Não é... Ler Latinos não é para ler em espanhol. É para ler livros traduzidos. E a gente já está aí... Está fazendo três anos agora, o clube, né? E já passou muita gente. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Mas tem gente que está desde o início. Então, hoje a gente é em torno de 45 pessoas ali no grupo. E leitores super afim de ler literatura latino-americana, né? E esse é um clube de leitura, então, que tem esse financiamento ali. Eu faço... Eu entrego vários conteúdos, né? Além do clube de leitura mesmo, eu entrego conteúdos escritos, que eu chamo de curadoria além dos livros, que é uma newsletter, mas eu sou contra falar palavras em inglês, então eu falo curadoria além dos livros. Tem também, agora vai ter um podcast que eu vou soltar um episódio por mês, que é conteúdo complementar à leitura. Então, além da pessoa ler e discutir no fim do mês, ela também tem esse texto que eu mando sobre o país, sobre o livro, que eu sento para escrever, passo o mês todo pesquisando. Tem também o podcast, que vai ser um episódio por mês com convidados falando sobre o livro que a gente leu. Tem sorteios de livros que eu faço também para o pessoal. tem bastante coisa lá no Leilatinos, várias recompensas, né? Além da forma de discussão. E aí, o outro que eu tenho é o clube de apoiadores do canal. Aí, é lá pelo YouTube. Lá no YouTube tem um botão que diz Seja Membro. E aí, uma das recompensas do Seja Membro é o clube de leitura. Aí, a partir de R$ 7,99, a pessoa contribui ali com o meu trabalho e eu abro um grupo só para esses apoiadores. A gente fica mais perto, a gente tem conversas periódicas ali no grupo e tem uma leitura por bimestre. Então, é um pouquinho mais espaçado que o Leilatinos. O Leilatinos é um por mês, né? E o clube de apoiadores é uma leitura por bimestre. E aí, a gente lê só literatura brasileira. A gente lê brasileiro também não lê latinos, mas no clube de apoiadores é só Brasil. Porque aí é para focar mesmo, para a gente aprender. Porque é basicamente o que eu faço no canal. No canal, eu falo de livros brasileiros e de livros latino-americanos em geral. Não falo quase de livros em língua inglesa, porque sou militante. Tenho um pouco de problema com a língua inglesa e tudo mais. Mas, por exemplo, esse projeto, só para um exemplo que eu sei que você faz de vez em quando. O da Isabel Allende, que você disse que é gratuito e tal. Você escolhe um autor, ou sei lá, a obra toda, ou um livro. E aí, as pessoas vão lendo juntas. Como é que ele rola? Ah, sim. Tem esses... Porque eu entendo que não dá para todo mundo participar e pagar. É uma coisa que gera custos. Então, eu também faço coisas mais abertas, de vez em quando. Uma leitura conjunta no canal e tal. E aí, no ano passado, eu abri essa da Isabel Allende. Foi a primeira vez que eu fiz. Depois da Isabel Allende, eu pretendo fazer com outros autores. Mas, a princípio, é só com ela e já está bom, porque já tenho três coisas fixas de leituras conjuntas. É muita coisa. Mas a Isabel Allende, eu fiz isso... Criei o ano passado, quando ela estava completando 40 anos de carreira. E também por uma questão de militância, de ler autoras vivas, que é uma coisa muito importante para mim, falar que tem que ler mulheres, tem que ler mulheres vivas e mulheres latino-americanas. Mas, aproveitei os 40 anos de carreira dela e os 80 anos de vida para falar sobre ela, sobre a importância de ler essa autora, porque ela é a autora mais lida em língua espanhola. Ela é best-seller. Coisa de 70 milhões ou bilhões de livros que ela já vendeu. E as pessoas têm... No Brasil, eu sinto que rola um preconceito com a Isabel Allende, porque ela é best-seller. É tipo o preconceito que existe com o Paulo Coelho por ele ser best-seller. Eu leio o Paulo Coelho? Não, mas é pelo estilo da leitura. Não porque eu acho que seja completamente ruim o texto dele. E aí, com a Isabel, acontece muito isso. As pessoas... Ah, pois é. Leia a Casa dos Espíritos e não querem ler mais nada. Eu disse, não, assim não dá. Vamos organizar isso. E aproveitei e lancei bem no aniversário dela esse projeto. E aí é aberto. Então, eu lancei lá com cronograma, tudo certinho, para a gente ler todos os romances, os livros de contos e as autobiografias, enquanto houver livro para ler. Então, coloquei um livro por bimestre também. Aí a gente lê. E depois, no final da leitura, eu faço uma live aberta, gratuita, no YouTube, para discutir aquela leitura, para trazer detalhes e tal. Porque a ideia é sempre discutir e falar um pouco mais a fundo do livro, né? Já que ler sozinho, qualquer um pode ler. Mas, às vezes, tem coisas que a gente não capta, que uma pessoa percebeu e que a outra não percebeu. E nos clubes de leitura isso fica muito claro, né? A gente vê como um livro muda de uma pessoa para outra. Coisas que a gente não tinha percebido, outra pessoa percebe. Imagina com 40 pessoas lendo o mesmo livro. Isso é muito interessante. E aí, com o da Isabel Allende, é lendo a Isabel Allende em ordem cronológica. A gente tem leitura aí até 2026, 2027, porque a gente está lendo um por bimestre. E eu ainda tirei outras obras dela, né? Tirei o teatro e os livros infantis. Deixei só romance, contos e autobiografias. E a gente vai até 2026 ou 2027 lendo ela. E é tudo gratuito nesse caso. É tudo lá pelo YouTube, não tem que pagar nada. É só chegar, escolher o livro que quer ler e participar, né? Então, tem isso também. Aí, uma pergunta, duas perguntas. Uma é, você dorme? Durmo. Ih, durmo oito horas. Queria dizer, por exemplo. Ó, a gente vai ler, porque vai ler assim, né? Não, mas é... Não, mas não se iludam, porque eu deixo muita coisa para trás. Por exemplo, o meu Instagram, ele fica meio às moscas, né? O pessoal que está indo para lá agora, eu vi aqui no chat. Pessoal, eu tenho paciência, porque eu posso devagar. Eu acabo trazendo os comentários de leitura, mas eu levo muito tempo. É muita coisa, né? E a outra pergunta é, você... Pergunta indiscreta. Isso sustenta a sua vida, né, Jéssica? Você recebe pelas aulas e isso compõe o seu modo de vida hoje, né? Sim. As aulas são meu carro-chefe, né? As aulas em espanhol, que eu comecei lá em 2019, acabaram se tornando meu carro-chefe de orçamento. Então, são basicamente o que me sustenta com mais volume. Mas eu tenho a ideia de transformar isso, porque, como vocês sabem, dar aula é bem puxado, né? A gente, às vezes... Eu recebi um... Eu ouvi um comentário de um familiar, de um tempo desses, dizendo, ah, pois é, né? Então, tu também cansa com as aulas que tu dá, porque, na cabeça dele, eu não cansava porque era em casa, né? Eu estou na minha casa, sentada na minha cadeira. Ah, então tu não cansa dando aula. Não, eu canso, né? Hoje em dia, eu tenho cerca de 20 e poucos alunos. Não, uns 18 alunos de aulas individuais. Aí, vocês imaginem que são 18 aulas diferentes. Não é uma mesma aula que eu preparo e que dou e que vai funcionar para todo mundo. São 18 horas, assim, fechadinhas com alunos que eu tenho que atender individualmente, porque essa é a ideia da aula particular. Então, é uma rotina bem cansativa, né? Eu tento deixar turnos livres, né? E nesses turnos livres, eu estou lendo. Então, eu coloco a leitura como hora de trabalho. Então, eu deixo espaços, assim. Nem sempre eu consigo, claro. Mas na minha agenda, tem espaço. Tem segunda-feira, eu não dou aula, né? Então, sei lá, quinta-feira de tarde, tem um vácuo ali. Na sexta-feira de tarde, também. Eu não preencho. Senão você fica sem manobra nenhuma, também, né? Sem manobra. Para fazer, inclusive, as outras coisas da vida, né? E você tem que ser muito organizada, também, né? Quando você conta, a gente vê que você tem tudo muito programado, ajustado, né? O meu canal, eu ainda consigo programar muito bem, assim. Perto do que eu faço no Instagram. O Instagram acaba sendo mais como um meio de divulgação das coisas. Mas eu não consigo ainda usar o Instagram como trabalho, né? Mas deveria utilizar, porque é o que mais dá resposta. O Instagram é muito bom para isso. Ele tem a forma como a gente consegue crescer nele, se usar direitinho. É muito mais rápido que qualquer outra coisa. Só que eu tenho vários problemas. Agenda e também a questão do formato. Que eu não consigo me adaptar muito bem ao formato do Instagram. Eu não consigo me adaptar com esse conteúdo consumido rápido. E é por isso que eu tenho canal. Porque no canal, eu faço vídeo de 10, 20, 30 minutos. E tem ali aquelas pessoas que vão assistir. E vão trocar ideia real. O Instagram é muito instantâneo. Então, eu não gosto muito. E por conta disso, eu acabo não priorizando. Então, eu foco mais no YouTube. No YouTube, eu trago as resenhas. Tento manter uma organização, né? O planejamento de... Ah, teve a leitura em maio. Então, no comecinho de junho, eu posto a resenha. E assim vai indo. Tem uma sequência lógica. Tem uns projetos que eu faço lá. Tem uns quadros que eu criei, né? Tipo... Como é que é o nome daquele? Feito por mulher. Que aí eu falo só de autoras que eu amo. E aí eu falo de cinco, seis livros. E eu faço, periodicamente, episódios novos. Enfim. E eu consigo manter a estrutura do canal melhor. No Instagram, não consigo. Então, assim, eu faço um monte de coisa. Mas eu não dou conta de todas elas. Assim, eu... Ó, eu vou te falar o que uma galera está falando aqui. A Carol e a Alicia estão vendo aí também, né? A Renata fez uma pergunta legal. Que tem a ver com isso que você falou aí agora. Então, eu já vou... Pô, da Renata. A Renata perguntou qual a diferença do conteúdo que você produz para cada plataforma. Você falou um pouco disso aí, né? No YouTube, você pode fazer vídeos longos. Como é que você pensa diferente para cada uma, né? Sim. Eu acho até que eu nem posso dizer isso assim. Porque eu só penso para o YouTube, né? Como eu falei para vocês, eu não estou ainda conseguindo organizar o Instagram da forma que eu gostaria. Mas eu acabo trazendo comentários. O que eu penso é o seguinte. No YouTube, eu tenho mais tempo. Porque, apesar de gente... Pessoas dizendo que ninguém mais consome conteúdos longos. Não é bem assim, gente. A gente educa o público também, né? É uma coisa que você aprende no marketing digital. Nessas coisas assim. É que tu pode orientar o teu público para aquilo que tu quer. Então, eu tenho trabalhado dessa maneira desde sempre. E eu não mudei meu formato no YouTube. Eu faço vídeo. Se eu tiver que fazer vídeo de uma hora, eu faço. E as pessoas assistem. E tudo bem. Claro que eu poderia estar... Eu poderia estar alcançando muito mais pessoas se eu fizesse vídeos virais, por exemplo, né? Vídeo escandaloso. Esses vídeos... Olha o que aconteceu. Eu não sei o quê. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não tenho idade para isso. Não considero que eu tenha idade para isso. Não tenho paciência também. Não é um tipo de conteúdo que eu consumo. Então, eu faço aquilo que eu gostaria de consumir, né? Que eu consumo também. E aí, eu faço vídeos mais longos. Então, eu me proponho a fazer discussões mais profundas no YouTube. No Instagram, não. No Instagram, eu faço comentário de leitura. Então, eu comento. Ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quem quiser ver mais, resenha completa lá no YouTube. Então, eu jogo o pessoal lá para o YouTube para ver as discussões maiores. Ele aponta, né? Ele aponta para o YouTube. Ele aponta para o YouTube. Isso é bom. Dá para fazer links. Então, eu jogo o pessoal para o YouTube. Quem quiser conversar, vai para o YouTube. Porque o Instagram, para mim, não comporta muito essa troca. Eu tenho o pessoal que é engajado, né? Para usar a palavra do momento. Mas, realmente, não dá para desenvolver muitas coisas. Porque o que está bombando é rios de um minuto. Então, que ideia se você desenvolve em um minuto? Você dá uma pincelada, né? Você vai ter que desenvolver isso em outro lugar. Então, enfim. Tem essas coisas. Eu tento focar mais em espaços onde eu posso me desenvolver ali. Falar mais. Concluir. E a pessoa aprende mais, né? Quem for. Sim. Porque é uma questão educacional para mim também. Sabe? Falar da literatura no YouTube, por exemplo. De uma maneira super simples. Porque eu falo no YouTube como eu estou falando aqui. Não gosto de uma linguagem acadêmica. E eu vejo pessoas falando muito duro. Assim, muito, ó, não sei o quê. As pessoas falando os R's do infinitivo. Acho muito engraçado. Eu não falo assim. Eu falo normal. Mas é uma questão de falar de coisas de uma maneira mais aberta. Justamente para chegar a mais leitores que talvez ficassem constrangidos com uma linguagem mais formal. Sabe? Então, é para isso. Para não ficar num academicismo ali falando da literatura. Porque a literatura, por muito tempo, foi objeto de poucos, né? Então, eu falo de maneira comum sobre isso. A Lale Dantas está fazendo uma pergunta aqui. Ela pergunta assim. Será que o Booktuber é um tipo de livreiro no sentido tradicional de agente do campo editorial? Não sei se dá para colocar no mesmo patamar de um bom livreiro. Mas, por outro lado, também não tem tantos bons livreiros, pelo menos aqui na minha região. Eu sei que em outras cidades maiores a situação é bem diferente. Tem muita livraria, tem muita gente boa trabalhando. E eu acho muito legal o trabalho do livreiro. Eu acho que é uma questão de divulgação mesmo, né? Uma questão de espalhar as novidades, espalhar os livros. Porque eu lembro que eu também me senti muito assim quando eu comecei a consumir os canais sobre livros. Eu pensava, meu Deus, tanto livro que eu nunca nem ouvi falar. Porque dentro da academia a gente fica mais ou menos no mesmo nicho, né? Depois que a gente sai, a gente vê, opa, tem outras coisas também. E aí os canais me serviam muito de mostrar o que existe, né? Olha, tem isso aqui. Tem literatura inglesa, tem literatura francesa. Meu Deus, tem esse cara aqui brasileiro lá de tal canto que eu nunca tinha visto. Eu acho que na divulgação, na exposição, acho que sim, né? Na influência, por exemplo, da leitura e tudo mais, aí eu acho que entram outras questões, né? A relação que a gente tem com as pessoas que acompanham a gente, se elas confiam ou se elas não confiam naquilo que a gente fala, né? Aí entra a transparência, entra muita coisa, muitas escolhas. Porque, por exemplo, às vezes, existe o público editorial, né? A público editorial, a pessoa é paga para falar. Aquelas coisas que eu contei aqui para vocês sobre as parcerias com as editoras, não existe um pagamento para isso. O pagamento é o envio dos livros. Então, eles te enviam o livro e aí tu fala sobre eles, né? Então, não é muito negócio nesse sentido, porque a gente recebe muitos livros e acaba falando para eles. Eles não gastam muito, eles só gastam com o envio. Com a público editorial é diferente. Aí o autor ou a editora, sei lá, vai contratar para falar sobre aquele livro. Vai pagar um valor, geralmente, melhor. Ou melhor, se não teve nenhum pagamento antes, vai ser ótimo porque vai ter pagamento. Mas, em geral, tem essa questão de ter um pagamento por aquilo que a gente faz. E aí, na Publi, por exemplo, tem canais que fazem Publi de livros de todos os estilos, né? De todos. A pessoa vai lá, vai falar de uma ficção científica, aí ela vai falar de uma literatura inglesa clássica, ela vai falar de uma latina contemporânea, ela vai falar... Ela vai ser, sim, uma miscelânea, né? E não estou julgando aqui, porque eu acho que é a coisa mais rentável a se fazer, eu deveria fazer também. Mas eu tenho meus princípios, né? Sou meio difícil nesse sentido. Então, eu tenho uma linha editorial no meu canal, né? Eu não falo sobre qualquer coisa. Eu seleciono muito bem o que eu vou falar. Por exemplo, eu leio muito mais livros do que eu falo no canal. Então, se eu estou falando no canal é porque eu realmente gostei. E as pessoas sabem disso, né? Eu acho que as pessoas sentem e veem isso. Porque eu não fico falando sobre qualquer coisa só porque está na moda ou só porque vão me pagar para falar. Então, nesse sentido, eu fiz poucos pubs até o momento de livros porque eu seleciono aquilo que eu leio. Eu não vou indicar coisa que eu realmente não gostei por falar do pub. É claro que existem nuances, né? O pessoal, geralmente, tem o pessoal que mantém ali a transparência e diz, olha, o livro tem esse problema, não sei o quê, não sei o quê. Mas, na real, a gente sabe que a pessoa não gostou daquele livro em geral. Ela está fazendo um esforço para tirar leite de pedra. E, para mim, isso não funciona. Então, o que eu falo no canal é porque eu gosto. E aí, a gente tem essa coisa da influência mesmo. Eu acho que é por isso que o pessoal segue acompanhando. Eles sabem que quando eu estou falando ali é porque eu genuinamente gostei. O livro da Ana, eu li lá e ninguém conhecia o livro. Enfim, eu falo porque se eu acho bom, eu falo. Se eu não acho bom, eu não falo. Eu prefiro não falar. A Renata fez essa pergunta aqui também. A Renata é minha colega professora aqui do Cefete e andou estudando aí os mecanismos, os booktubers e tal. E a Renata perguntou, quando você der teste do livro, você faz conteúdo que expõe ou quando você der teste, você nem fala? Depende. Eu falo, mas eu não faço resenha para ele. É que eu tenho vários tipos de vídeo, né? Então, resenha, o pessoal sabe que eu sou bem emocionada. A Ana estava falando aqui, eu estava falando emocionada dos contos porque eu sou emocionada. Quando eu gosto, todo mundo sabe. Porque eu vou falar dele na resenha, eu vou falar dele no Instagram, eu vou falar dele em todo lugar. E quando eu não gosto, eu só comento no vídeo de resumo das leituras do mês. Que é o resumão do mês, eu falo de todos os livros que eu li. E aí, eu digo, olha, esse aqui não. Esse aqui sim, esse aqui eu curti, esse aqui eu não curti. Eu falo assim, deixo para falar. Especialmente se é autor vivo, né? Porque aí entra um monte de complexidade. Nem vou entrar em detalhes agora, mas recentemente já teve várias polêmicas com um autor famoso que não aceita crítica negativa. Então, o pessoal é muito milindrado. Tem autores que são muito milindrados. Então, se é um autor novo, contemporâneo, que está começando e eu não gostei, eu não falo. Eu simplesmente falo assim, olha, li e tal, achei ok. Não falo mais nada. Porque eu acho melhor não, porque senão os autores dão uma surtada. Em geral, acontece muito isso. Comigo não aconteceu tanto, porque eu evito falar. Mas se eu falasse, ia acontecer direto. Você vê seu trabalho assim, dá para comparar com crítico literário? Ou você acha demais? Ou como é que você... Depende de como a pessoa faz, né? Eu acho que tem gente que faz mais com uma cara de crítica, né? Tipo a Tami, que tem um canal chamado Literatami. Ela tem um blog, ela escreve. Eu acho que aí a crítica está mais... O pessoal está mais acostumado com uma crítica formal assim, mais escrita e tal. Em certa medida, é crítica literária. Só que é uma crítica literária voltada para a população em geral. Não é aquela crítica literária que vai sair formatadinha lá no jornal e tal. É uma nova crítica literária. É um sub-ramo da crítica literária, talvez. E que eu acho que é importante deter também. Porque senão fica só os veículos oficiais falando. E é sempre bom... Ela se espalha mais também. E as editoras já... Do ponto de vista das editoras, elas já sacaram que não dá para ignorar. Então, todas as editoras estão mandando livro para os influencers. Porque faz diferença, né? Tem uns aí que dizem que na hora que falou do livro, pá, vende um monte de livro. Então, tem um efeito real sobre o consumo do livro. Que às vezes o crítico lá da resenha do jornal não tinha, né? Exato. Engraçado. Tem um outro... Porque é a questão da relação pessoal. O crítico do jornal não tem relação pessoal com quem está lendo. Com os leitores. O ensinador, sim. Se fizer direitinho o trabalho, tem uma relação pessoal. Não é um robô. Não é uma pessoa afastada. Ah, não. Não é o fulano. É a Jéssica. Não. A Jéssica não sei o quê. Não. É a fulana. Que é o fulano com o pio. Então, acaba influenciando muito nesse sentido, né? Da pessoalidade da coisa. O Vinícius pergunta assim. Como você lida, Jéssica, com as diferentes opiniões dos seus seguidores sobre os livros que você recomenda? Você já recebeu alguma crítica construtiva que mudou a sua perspectiva sobre o livro? Eu acho que eu já recebi críticas construtivas que me ajudaram a ver a maneira como eu falo. Talvez não a opinião sobre o livro. Porque são várias coisas envolvidas naquelas opiniões que eu trago. Então, em geral, eu, quando eu não gosto, mesmo quando eu gosto, né? Eu gosto não porque, não é um sentido de gosto assim. Gostei. Não gostei. É um gosto que é baseado em um monte de critérios técnicos da construção da narrativa. Então, é uma coisa que é inevitável para quem faz letras. A gente é formatado para analisar toda a estrutura da obra. A gente não lê só pensando na historinha. A gente lê pensando na forma. A gente lê pensando como é aquele narrador, o que ele faz, o que não sei o que. Então, a gente tem um monte de critérios técnicos para analisar. E, para mim, para um livro ser muito, muito, muito... Para eu considerar um livro muito bom, eu acho... Eu espero dele que ele me entregue tanto uma boa história quanto uma boa estrutura. Para mim, tem que ter os dois. Não adianta ter só uma boa história. Não adianta ser só uma história. Por exemplo, hoje em dia, a gente vê livros que eu digo que é uma resposta à militância, né? São livros claramente pedagógicos em temas militantes. Ou seja, de sexualidade, de raça e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas sobrepõem o tema à estrutura. Porque é importante falar sobre isso. Sim, e eu concordo totalmente, né, gente? Não vou me interpretar mal. É muito importante falar sobre questões sociais. É muito importante. Mas, para mim, literatura é também um pedaço de arte. Então, se me entrega só o conteúdo e não me entrega a arte, não funciona. Eu não quero. Se eu quisesse só o conteúdo, eu ia ler textos de jornal. Eu não ia ler literatura. A literatura, para mim, é arte. E como arte, ela é uma coisa feita artesanalmente, ela precisa ali ter um monte de coisas para funcionar bem. Então, para mim, um livro muito bom tem que ter tudo isso. Tem que ter uma estrutura muito boa e veicular uma coisa muito interessante, de uma maneira diferente, que não é uma coisa comum. Se o livro não atinge isso, eu não tenho nenhum problema em dizer que ele não atinge. Olha, esse livro é muito bom em tema, mas não deixou a desejar aqui nessa parte. Então, não importa se o leitor que vai me ouvir falar ficar ofendido, coisa assim. Não acontece muito no meu canal, porque, como eu disse para vocês, a gente vai educando o público também, né? Mas educando nesse sentido de ir se alinhando com o pessoal. O pessoal já sabe, mais ou menos. Quem acompanha o canal já sabe muito bem o que eu vou achar dos livros, até. Antes mesmo de eu falar. Mas, quando chega um desavisado, às vezes quer chegar xingando e tal. Eu não me importo muito com isso, porque, claramente, a pessoa não conhece o meu trabalho. E, claramente, ela não entende que eu faço uma análise separada das coisas, né? E que eu consigo apreciar a questão do tema. Ah, sim, esse tema é interessante. Porém, não entregou aqui no narrador. Não gostei, não consigo me convencer, porque esse narrador, isso, 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 isso. Então, não adianta ela dizer, ah, mas eu gostei do narrador. Tá bom, eu não gostei. Por quê? Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Então, eu posso mudar de opinião, talvez, com alguma coisa. Às vezes, eu posso falar de maneira brusca. Não costumo falar muito de maneira brusca. Mas, não sobre aquilo que eu achei do livro. Porque é uma questão de muitos anos analisando o livro. Muitos anos estudando narrativa literária. Pra que eu mude de opinião, assim, no mais, né? E é uma questão, realmente, de comparação. Eu nunca leio um livro só por aquele livro. Eu tô lendo ele pensando em todos os outros que eu já li naquele mesmo estilo. Então, é inevitável comparar. E aí, também, eu sou cria da literatura comparada. Enfim, é meio difícil, né? Eu queria fazer... Na verdade, eu quero voltar só um pouquinho ali. A Jéssica já disse, né? Que o canal, o YouTube, então, é a principal mídia, né? Que você ocupa, o Jéssica. Mas, eu sei, né? Sou seguidora. Eu sei que você tem o Instagram. Que, embora você diga que ele tá parado. Eu não considero que você tá ali sempre nos stories, todos os dias. Eu tô te vendo. E tem, também, o Telegram, né? Que você tá lá. E te falo que, pessoalmente, eu acompanho. Eu sei que chegou no YouTube pelo Telegram. E eu quero saber como você vê esse monte de rede, né? Surgindo sempre. Como é que você faz pra ocupar esses espaços? Você tem o interesse de ocupar? Eu sei que o YouTube é a sua principal. Mas, você acha isso importante? De estar em todas as redes? Não acho que todo mundo tem que estar em todas as redes. Não acho que tem que estar em todas as redes. Tem que estar nas redes que fazem sentido pra pessoa, né? Acho que... Não sei. Quem faz muita coisa, não faz muita coisa bem. Eu acho que a gente, às vezes, quer tirar pra todos os lados. E não consegue dar conta como eu mesma. Eu não consigo dar conta de tantas coisas, às vezes. Mas, por conta disso, eu não tenho contas ativas em todas as redes sociais. Eu tenho o Instagram, o YouTube e o Telegram. E eu não entro no TikTok. Nem que me paguem eu entro no TikTok. Não consigo, gente. Eu sou muito... Eu não sou velha, como vocês devem estar vendo. Mas, a minha cabeça é de velha. Então, eu não consigo me adaptar a certas estruturas de rede social. Então, eu não tô no TikTok, porque não faz sentido pra mim. Eu acho que, pra muitas pessoas, faz. Tá tudo certo. Cada um faz o seu. Não tô no Twitter. O Twitter, eu acho que é só treta. É só incomodação. Então, eu fico no Instagram ali, que tem aquela bolha que eu gosto. No YouTube e no Telegram, que não chega nem ser muito rede, porque é mais uma questão de disparar conteúdos ali. Mas, sim, é uma rede social. E é isso. Eu acho que tem que fazer aquilo que combina com o trabalho da pessoa. Pra mim, não faz sentido. Vocês estão vendo. Eu gosto de falar. Eu gosto de conversar. Eu falo um monte. Imagina que eu vou ficar num lugar que tem que falar rápido e ir-se embora. Não. Não consigo. Além disso, eu comentei que você andou, por exemplo, não sei se você traduz ou se você, às vezes, confere a tradução como uma leitura técnica. Essas outras experiências editoriais que você tem, de fazer orelha. Como é que tem sido pra você? Começou com revisão de textos, mas de uma maneira mais... Não havia com editoras. Eu revisava artigos acadêmicos, TCC, resumo, e traduzia resumos acadêmicos. E sigo traduzindo resumo acadêmico. Inclusive, quem tiver resumo pra fazer em espanhol, pode mandar. Eu adoro traduzir resumo acadêmico. Mas, com editoras, começou bem devagarinho mesmo. Porque, enfim, primeiro, era mais outro tipo de parcerias com as editoras. Além dos envios de livros, eu fazia coisas tipo entrevistar autores. Aí, eu entrevistei autores em espanhol, uma chilena, uma argentina. Conversei com elas e tal. Teve esse tipo de trabalho que eu adoro, inclusive. Acho que prefiro até isso a ficar só falando de livros. Falar de livros é ótimo, mas, enfim. E depois, algumas editoras começaram a me procurar pra preparação do texto, né? Que é essa coisa de conferir a tradução. A primeira que eu fiz foi a da Pinardi. Eu fiz uma preparação do texto O Aniversário de Juan Angel. Que é um livro do Mário Benedetti, um escritor uruguaio. E como eu falava muito do Benedetti, eu falava e sigo falando porque eu adoro o Benedetti. Eu acho que é um dos meus escritores favoritos. E eu conheço bastante a obra dele. Me chamaram pra revisar essa tradução do espanhol pro português. Porque, realmente, tinha umas coisas muito regionais. Muito a ver com o Uruguai. E o pessoal me chamou dizendo, olha, eu sei que tu conhece bastante do Uruguai. Então, né? E aí, eu fiz essa primeira preparação. Foi muito interessante, foi muito bom. Aquele trabalho de ficar conferindo o original e a tradução ao mesmo tempo. É cansativo, mas é massa. E foi o meu primeiro trabalho oficial, assim, com preparação. Depois, eu fiz outra pra Pinar também. Fiz pra editora Mundaré o livro Paradise, da Fernanda Merchor. Aí, eu revisei só. Não foi uma preparação. E foi massa também. Recentemente, eu fiz uma pra Dublinense. Uma preparação pra Dublinense. Que foi preparação e também orelha. E aí, também é uma escritora mexicana. Que é a Brenda Navarro. O livro é o Cinzas na Boca. E fiz a preparação primeiro. Depois, fiz o texto da orelha, né? E eu acho muito massa, assim, a gente falar essas coisas. Porque, realmente, é como falar. É como fazer um comentário, no caso da orelha, né? Fazer um comentário que eu já faria mesmo no Instagram. Só que tá ali na orelha do livro. E tem um objetivo muito claro, né? Que é chamar as pessoas pra ler. Deixar as pessoas interessadas. E é um exercício que eu acho que a gente vai fazendo. E vai aprendendo. Melhorando conforme o tempo passa, assim. Mas é o que eu tento fazer sempre. Deixar a pessoa com vontade de ler. O meu comentário de leitura tem que ser, assim, no mínimo. Meu Deus, que livro é esse? Quer saber? Então, eu fiz a orelha mais ou menos nesse sentido. Pensando que eu tenho que deixar alguém com vontade de ler isso aqui. E aí, tem que pensar no resumo. O que vai fazer. O que vai trazer da história. Apesar de que eu não sou uma leitora muito assídua de orelhas. Porque eu tento entrar no livro sem saber muito da história. Pra ter boas surpresas. Eu não gosto de... Porque, às vezes, a orelha... Aí entra os critérios. Às vezes, a orelha ou a quarta capa dizem coisas que, quando eu vou ler, nem era pra mim o foco do livro. Eles dizem outras coisas que, talvez, tenha sido o foco daquela pessoa que leu e fez a orelha. Mas, então, eu não gosto de saber. Não por spoiler. Mas, porque pode determinar a minha leitura. E, quando eu vou ver, não é bem assim. É legal fazer. Eu espero fazer outras orelhas também. Também tem as pessoas que fazem prefácio, né? Pros livros. Às vezes, a gente vê pessoas que têm canal. Que têm perfil no Instagram. Fazendo essas orelhas. Fazendo esses textos. Para textos. A única coisa que eu não gosto é quando chama a gente de outra área para fazer prefácio. Aí, eu acho um abuso. Porque tem muita gente... Todo mundo pode falar de livros. Deve falar de livros. Mas, se tu vai contratar alguém para fazer um serviço que é um texto mais formal. Que tem a ver com formação ali da criatura que está escrevendo e tudo mais. Que deveria ter, né? Porque, teoricamente, especialista que escreve um prefácio, um pós-fácio, alguma coisa assim. Por que não chamar os profissionais de letras, né? Tem muito criador de conteúdo literário que é profissional de letras. Eu sou completamente a favor de chamar os formados em letras para esses textos muito específicos. Não para publi. Não, para publi chama aí quem tem influência mesmo. Mas, cara, vai escrever um texto mais acadêmico. Mas, não é acadêmica a palavra. Mas, assim, mais oficial. Mais fundamentado, né? Mais fundamentado. Tem uma análise mais crítica. Chama a galera que é qualificada, né? Eu penso agora, por exemplo, já falei, citei a Tami, né? Que também é formada em letras e escreve textos assim. Tem o Tony também. Tem um perfil chamado Literatone. O Tony é doutor em letras. Só agora há pouco ele foi convidado para escrever uma orelha, sabe? Enfim, tem que aproveitar esses espaços também. Entra muito da pessoa se promover, falar sobre isso. Mas também das editoras abrirem o olho, né? Pitty Valverde, ele está perguntando. Ele está falando que é muito interessante quando você falou sobre... As parcerias, né? E aí ele pergunta se qualquer pessoa pode se inscrever. Ou seria necessário já ter um canal consolidado. É aquele formulário que você comentou, né? É importante falar disso mesmo. Assim, teoricamente, qualquer pessoa precisa escrever. Basta ter um veículo de divulgação de livros. Pode ser qualquer rede. Hoje em dia, aceitam geralmente todas as redes sociais. Então, não interessa mais. Até podcast, né? Podcast está entrando também como parceiro dessas editoras. Pode ser qualquer pessoa e entrar e solicitar a parceria em qualquer editora. Acontece que muitas coisas estão em jogo, né? Então, eles vão analisar o teu perfil. Eles vão ver se tu tem realmente um engajamento com os teus seguidores. Vão ver a tua trajetória também. Eles vão pedir certos números. Vão pedir número de acesso. Vão pedir várias informações de audiência do canal, por exemplo, no meu caso. Se não for canal, se for Instagram também. Também tem as métricas lá do Instagram, né? Para eles verem se tu tem algum alcance. Porque também não é só chegar, né? A pessoa criou o canal hoje. Tem cinco seguidores. Não vai conseguir. Não vai conseguir porque precisa ter uma relação ali com os seguidores que ela tem. Então, eles vão analisar tudo. Eles vão pedir, por exemplo, a Companhia das Letras pede para mandar um link na hora da inscrição de um vídeo que a gente gostou muito. Não precisa ser necessariamente sobre o livro da companhia. Mas um vídeo que a gente gostou muito de produzir, ou um conteúdo, um texto, enfim. E aí, tu manda aquele link e eles vão abrir. E eles vão analisar. Então, tem essa parte. Eu lembro que a editora Fósforo, por exemplo, pediu para falar sobre três livros que a gente gostasse muito. Fala como é que é esse livro. Por que que tu gosta? E aí, tu vai lá e escreve um texto, né? Eu escrevi um textão porque eu falo demais. Mas escrevi lá sobre três livros favoritos e tal. E falei por que que eu gostava. Então, cada uma vai dar um jeito de analisar, mas eles vão analisar. E nada impede que uma pessoa que criar um canal agora se inscreva. Teoricamente, pode. Mas é que eles vão analisar tudo isso, né? Com quantos acessos teve o teu canal nos últimos 30 dias. Qual é o número de seguidores agora, nesse momento. Enfim, essas coisas assim, né? Eles vão olhar, geralmente olham comentários para ver o que o pessoal está dizendo. Tem muita análise. Então, é melhor ir consolidando o trabalho primeiro. Passar um tempo ali alimentando o projeto, seja ele qual for. Depois tentar, né? Eu, por exemplo, tentei parceria, me lembro muito bem, 2018, 2019, 2020. E só consegui em 2021, né? Então, levou um tempo assim. E é bem frustrante quando a gente não consegue. Porque a gente sabe, né? Ah, eu acho que eu estou produzindo um conteúdo legal e tal. Mas é que não é só isso, né? Tem a questão mercadológica que a gente não pode ignorar. Não sei se você concorda, Jássica. A pandemia acabou tendo uma influência enorme nisso, né? Assim, com essa coisa do... Não sei se aconteceu com você. Mas nós sabemos que, durante a pandemia, o consumo de livros foi alto. O consumo de livros comprados no e-commerce aumentou muito. Os clubes de leitura aumentaram muito. Mas, depois que a pandemia meio amenizou, os clubes também andaram acabando, né? Muito clube fechou e tal. Porque, durante a pandemia, as pessoas tiveram tempo de ler. E, para você, teve esse efeito? Última pergunta aqui, Tresla. Não, teve, teve, sim. Teve muito... Na verdade, essa foi a parte... A pandemia, com todas as coisas que a gente sabe que viveu no Brasil. Em termos de trabalho, para mim, foi o melhor momento de trabalho. Porque, justamente, as pessoas estavam buscando entretenimento. Então, foi o período em que eu criei clubes de leitura. Que as pessoas vieram para o clube. Eu criei cursos de literatura, que eu dava também, fazia periodicamente. Porque as pessoas estavam procurando coisas digitais, né? E deu uma caída, em geral, nos clubes de leitura online. No sentido da frequência das pessoas. Eu vejo isso no meu clube, no Lê Latinos. As pessoas seguem assinando, porque a gente formou uma comunidade. A gente conversa fora dali. Mas, já não é tanto aquela frequência nos encontros. Já vê que as pessoas têm outros compromissos. Estão voltando aí para a rua. A vida engoliu de novo, né? A vida engoliu de novo. Até elas lêem, mas não conseguem estar no dia do encontro, por exemplo. Ah, sábado é claro. Não, não pode mais. Eu até vou trocar o dia do meu encontro por causa disso. Porque sábado já não está mais funcionando. Então, mas foi um movimento muito bom, assim. De ver as pessoas lendo mais. Foi quando o canal cresceu também. Foi quando eu tive mais tempo para dedicar. Aí, eu ajudei o algoritmo. Enfim, o canal foi crescendo. Naquela época, eu devia ter mil inscritos. Naquela época do vídeo que eu fiz. Agora, tem cinco mil e tantos. Já deu uma modificada. Não é ainda o ideal, mas já funcionam muitas coisas. A Carol lembra da Livreira da Rua. Que tem uma livreira aqui em BH famosa. Da época da Livreira de Ouvidor. Que acabou, né? Para quem não sabe, a Ouvidor acabou. A Jane Papa abriu no lugar da Ouvidor. E a Livreira da Ouvidor. Que era uma mulher super respeitada. Super influenciadora. A influenciadora analógica, né? É a Simone, viu, Carol? O nome dela. E a Larissa está comentando. A Larissa está tentando achar um lugar, viu? Estou vendo que a Larissa está super incomodada. Inquieta ali. Ela falou, então, pode ser o papel de um editor? O editor, como o Enio Silveiros é ali, eu acho que também não. O papel do editor é um outro ainda. E, assim, é isso que é o legal do negócio. Tudo se movimentando e aparecendo esses personagens, essas figuras novas nessa rede de conexões que têm a ver com o livro. O editor continua existindo, o livreiro continua existindo, mas apareceram essas figuras que são outros intermediários, outros mediadores, outras figuras que não são nenhum nem outro, mas se parecem com um e com o outro. E têm um outro papel, às vezes. Então, é muito legal isso. Eu acho fantástico a gente olhar para ele. E mediadores com perfis diferentes, né, Ana? Você vê a Jéssica aí falando que o trabalho dela se desenvolve no YouTube. E eu acho que tem público, é o público dela, é o público que consome o YouTube. Mas a gente também não pode esquecer que tem um público que é muito TikToker, né? Que já é um lugar que não vai ter o público da Jéssica. Vai ser um outro... É interessante. E tem um outro jeito de trabalhar e de falar de livro. É bem interessante. Uma questão de geração também, porque eu acabo chamando pessoas que são da mesma geração ou mais velhos que eu. O público do meu canal é de 35 mais. É de pessoas mais velhas que eu. Então, assim, realmente eu não trabalho com coisas que vai chamar adolescente. E está tudo certo, porque tem 55 canais fazendo isso. Chamando adolescente. Público para todos, né? Eu não preciso e nem quero falar para todo mundo. Eu falo daquilo que eu gosto e as pessoas que se assemelham ali, vem, né? Então, não é uma coisa... Tem espaço para todos. Essa é a parte boa do digital. Tem espaço para todos. Então, se eu quero falar, sei lá, se eu quisesse falar sobre livro da Lituânia, que não sei o que... Ia ter nicho, ia ter gente. Porque tem gosto, tem espaço para tudo. A internet é exatamente isso. Então, a pessoa escolhe o que ela quer fazer e faz. Só tem que botar toda uma dedicação ali. Não é também achar que vai começar e vai sair do nada com um monte de seguidores, né? Dá trabalho, né, Géssica? Dá trabalho. Dá trabalho, não é fazer uma gravaçãozinha, não, né? Tem um que estuda antes, faz tal, e durante, e depois, etc. É, é. Eu até ia contar um segredo, mas não vou contar. Ah, mas aí não. Mas aí como é que nós vamos acabar essa live? Agora nós vamos acabar essa live. Eu tenho um problema na minha criação de conteúdo, que é eu não faço roteiro. Então, nos meus vídeos, eu começo a falar e vou embora. Se eu fizesse roteiro, economizaria bastante tempo, mas eu gosto de falar no calor da hora. Aí as pessoas falam, ah, tem que fazer roteiro para fazer vídeo, né? E eu disse, é, tem. Tem, não faço. É, não é tem. Tem, tem. Fazer eu não faço, mas tem. Só quando é livro muito complexo, quando é livro muito grande, não quer esquecer, aí eu faço um mini roteiro. Mas o meu roteiro, gente, vocês não queiram ver. O meu roteiro é assim, ó. Uma frase. Tá, deu, acabou. Porque eu não tenho nem paciência. Eu começar a fazer roteiro, eu já não gravo vídeo. Já fico nervosa, já não quero mais. E tem gente que tem esse negócio, né? Faz um super roteiro. Sim. Obrigadíssima, viu, Jéssica? Obrigada mesmo. A gente ficou remarcando essa live não sei quantas vezes, porque eu tinha que avançar na disciplina, lá na matéria com a galera. Tomara que todo mundo tenha gostado muito. Eu respeito demais o trabalho da Jéssica. Não é à toa que o convite foi feito a ela. Tem um milhão de booktubers e não sei o que lá, mas a Jéssica faz um trabalho sério. Ela faz um trabalho pensado. Isso que vocês estão vendo aqui é uma pessoa que estuda o negócio que ela está fazendo. E isso é muito importante para nós. E para quem quer seguir esses outros caminhos aí, que a gente, como ela mesma disse, a gente ouve falar menos de possibilidades para nós. Então, obrigadíssima, Jéssica, por ter topado, por ter feito o seu malabarismo aí para estar aqui com a gente. Obrigada, Alice e Carol, que estão sempre aí nos nossos auletes master do rolê aqui. E se quiser falar, finalizar aí, Jéssica, fica à vontade. Vocês também, meninas. Quero agradecer o espaço também, porque eu acho muito importante falar sobre isso. É uma coisa que eu gostaria de ter tido quando eu fui aluna. Não tive, não existia isso, nada disso. Então, hoje em dia, acho que está muito mais legal de fazer letras e sair pelo mundo aí fazendo qualquer coisa, porque dá para fazer muita coisa. Então, acho muito massa estar aqui. Adorei, fiz malabarismos, porque eu queria estar aqui mesmo falando com vocês. Obrigada pelo convite. E também queria dizer para o pessoal me acompanhar lá no YouTube. Vão lá para o YouTube, vão lá para o Instagram, para o Telegram, onde vocês quiserem, porque eu gosto muito de trocar ideia e eu respondo comentários em geral. Consigo sempre, ou tento, tento deixar um tempo para responder os comentários de todo mundo. E me sigam lá para a gente continuar a conversa. E segue tudo, gente. Vai atrás do caminho que ela deixa até você chegar no... Você mesmo, a presença da Jéssica aí. Foi ótimo o nosso encontro. Estou vendo aqui vários comentários muito carinhosos, muito querendo continuar a conversa, né? Acho que é só uma primeira oportunidade. Espero que a gente continue nessa parceria. Vou continuar te acompanhando, viu, Jéssica? A gente continua conversando lá no Telegram. Isso, isso é. Isso aí. Eu também gostaria de agradecer também pela aula de hoje. Obrigada, Jéssica. Muito interessante. E um assunto muito importante, igual você falou. Na área das letras, há um tempo atrás, a gente não tinha isso, né? E hoje, cada vez mais... E só uma coisinha também que eu lembrei, que a gente falou do Reels e do YouTube, né? E no YouTube agora também tem os shorts, né? Que agora... A Jéssica não vai fazer... Não, não tem shorts para cá, não. Nesse tempo, nesse tempo todo de shorts, eu acho que eu fiz um shorts. E só porque eu já estava com ele gravado. E foi isso, assim, a gente... Isso é terrível. Que manejoso! Eu agradeço. Obrigada, viu? Beijo para todos aí. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.